Música Eu acho que lugares feitos com a viagem perto do Recife, geralmente os preços são altos, né? Na Casa Forte, há um meio-terno com relação à questão de custo-benefício, mas geralmente os lugares mais caros são com a viagem e o bairro do Recife. A parte de Casa Amarela, Parnamirim, Rosalino, acho que os preços são mais acessíveis do que no restante dos bairros, né? Aqui os preços da cidade são muito altos, principalmente se referindo à comida. Eu tive um prato pra uma pessoa, eu fui no restaurante aqui ontem, e chegou a me cobrar R$60,00, um prato pra uma única pessoa. Na Zona Sul, com certeza, vários livros são mais caros do que no restante desse bairro. Sim, na Zona Norte, o preço é um pouco mais, assim, mais caro do que no Recife, na Zona Oeste, a chamele não chega, assim, como alargando, mas a gente só quer fazer mais de tudo que no Recife.